Música Um dos quadros que eu mais gosto de apresentar no programa é o quadro Vidas aonde a gente vai atrás de famílias, de histórias que faz com que a gente reflete mais e possa fazer da nossa vida uma vida cada vez melhor então agora vocês vão conhecer uma família muito mais que especial Música E ao lado desta família mais que especial, uma família lindíssima onde o pai e a mãe são surdos e aí veio o Juliano e é ele que vai contar esta história aí de vida o seu pai parece que estudou fora Sim que foi, o pai nasceu em 43, em Caratinga, na zona rural e tinha aquela preocupação, o primeiro filho da família e aí tinha aquela vontade de proporcionar ao pai um estudo especializado porque na roça era muito escasso os recursos, meu avô desenhava com carvão no chão tentava de alguma forma tentar superar essa limitação até que vindo a Caratinga, o doutor Grimaldo, o médico da época ele recomendou um colégio de surdos é aí que eles descobriram que tinha um colégio de surdos o INES, que é o primeiro colégio de surdos do Brasil é uma colonização francesa, muito bacana o colégio fica ali nas Laranjeiras e o pai rapidamente foi transferido para lá foi aceito enquanto aluno era um colégio interno e o pai teve a oportunidade de ir ali ser alfabetizado de aprender um ofício pede ele para contar um pouquinho essa vivência então o pai contou que na verdade a infância foi na zona rural e que aí seus pais tiveram a preocupação de como ele faria para estudar aí o pai foi transferido para o Rio de Janeiro, um colégio interno e ele ao chegar no Rio de Janeiro, nessa nova realidade ele sentiu a dificuldade de ficar ali sem os pais e teve um período de muita falta da família então o pai chorou muito quando ele foi para o colégio interno no Rio ele tentou fugir mas só que ele teve todo o amparo da família teve o amparo dos amigos porque foi muito importante para a instituição dele então a família sempre instruiu ele falou assim, olha, você quer querer ser um menino bobo, um menino da roça? você precisa estudar para ser alguma coisa, ser instruído então foi assim que começou a história do pai no INSS o Dr. Grimaldo promoveu isso em 54 o pai foi para lá e ficou lá até 1960 mas foi fundamental era um colégio de tempo integral onde o pai não só foi alfabetizado mas também aprendeu uma profissão então ele disse que ficou pouco tempo mas foi um tempo muito bom para ele e aí teve a profissão ele trabalha até hoje, né Juliano? até hoje o pai ficou muito tempo com o Mofaiate a nossa família ficou muito tempo no ramo de comércio de roupas então dentro desse contexto mas o pai deixou a máquina de costura e ficou mais na loja hoje é aposentado mas foi fundamental essa instrução específica para o pai o pai que é surdo de nascença nunca ouviu e hoje é uma pessoa que interage perfeitamente lê e escreve muito bem eu estava te falando que a aligrafia é muito bonita e a sua mãe? fala um pouquinho a mãe, ela nasceu ouvindo e aí mais ou menos mais ou menos com 12 anos ela sentiu perder a audição ela chorou diz ela que em termos de dor não tinha dor mas sentiu perder a audição com o tempo e isso trazia uma certa tristeza na época mas que ela superou e desse contexto de surdez as famílias sempre tentavam promover socialização encontros a família do pai sempre buscou uma pessoa surda para que ele pudesse namorar e casar até que chegou na mãe em 79 eles se encontraram já se casaram muito rapidamente e foi o início da nossa família até que eu pudesse nascer e a gente construir essa família diferente então eu me sentia muito suprido muito tranquilo nesse ambiente familiar eu não tenho nenhum trauma eu não lembro de nenhum trauma de infância pelo contrário nós conversávamos criancinha na escola você foi adaptando olha, seu pai não fala não o pai sempre levava a gente para a escola e eu lembro que ele respondia para o coleguinha eu disse olha, o seu é barrigudo do outro é careca meu pai não ouve e ficou bem assim para você era natural natural a igreja Batista Lagoinha tinha um trabalho na Bandeirantes consultas e eu lembro que era uma dificuldade ir para a igreja e não entender o que estava acontecendo na missa no culto minha família de origem católica e passou um tempo eles passaram para a igreja protestante e eu lembro que em 98 esse ministério veio de Belo Horizonte e introduziu isso na igreja isso foi um marco bom para a família para a nossa família e para a Caratinga porque a partir daí inúmeros intérpretes foram surgindo eles também participaram ativamente dos cursos enquanto surdos não existe melhor coisa de se aprender do que conviver com o surdo então nesse contexto eles foram mais inteirados com a comunidade surda caratinguense hoje nós temos a escola em Girocaus que faz um trabalho fantástico e as coisas tem que ser encaradas com muita normalidade com muita naturalidade mesmo porque é da estrutura familiar que eu conheço de vários amigos uma das melhores que eu conheço é a nossa para não dizer melhor com certeza quando eu entrei aqui eu senti essa harmonia essa facilidade em se comunicar que é importante inclusive na escola em Girocaus eu estava conversando com uma professora e eu quis questionar o contrário seu os pais normais e o filho nasce surdo então ela falando a dificuldade que é às vezes o pai simples na roça não sabe comunicar o filho adolescente já começa a ficar revoltado nervoso dentro de casa não tem essa harmonia que você tem porque não consegue comunicar aí eles querem gente morar com os professores querem ficar na escola o dia inteiro porque tem essa comunicação essa facilidade e você já nasceu de uma forma diferente e onde a comunicação foi tranquila a gente vê isso aqui durante o nosso bate-papo pergunta para o seu pai o que você significa para ele o que você representa para ele quando eu nasci ele viu que era algo muito bacana muito bonito um nenenzinho tão lindo e muitas coisas eles percebiam que eles não sabiam então à noite meu pai às vezes virava à noite olhando e preocupado com isso e de repente tinha as dificuldades com relação à alimentação com relação à brincadeira foi um processo muito normal com relação à criação o pai falou que não teve muita dificuldade então quando quando ele ia trabalhar por exemplo a minha mãe ficava durante a noite minha mãe descansava ele ficava por conta e se revezava muito bem nessa função e para sua mãe o que o Juliano significa para você? chega até emocional é igualzinho mãe é a mesma coisa gente só muda de casa mas é a mesma coisa a gente ama muito né ele é muito lindo responsável vocês dois estão de parabéns viu? que Deus abençoe vocês tá bom? e você querido um exemplo um exemplo aí para os nossos telespectadores de respeito ao pai aos pais ao próximo e a sua história de vida é maravilhosa eu falo que e hoje ele é pai gente de uma criancinha linda Francisco de dois anos e meio e é um privilégio na verdade o privilégio foi meu eu vejo tanto lá desestruturado a gente sabe que uma das formas de você diluir valores é você destruindo famílias né e quando eu vejo uma estrutura familiar um convívio tão bom dos meus pais né não vi discutir não vi não acompanhei brigas pelo contrário né havia um ambiente onde havia muita cumplicidade muito carinho muito afeto muita compreensão né e isso foi fundamental nós falamos né no início que uma vez teve uma passagem na bíblia que perguntaram quando a pessoa nasceu com uma enfermidade com um problema de quem que era a culpa né e aí o próprio relato bíblico fala que todas as coisas são para a glória de Deus né então eu acredito que o pai e a mãe do jeito que eles são eles são testemunhas vivas aí do amor de Deus né de como Deus é zeloso é cuidadoso né às vezes a gente acha que é algo que não está tão bem tão errado ou algo que não é tão positivo mas que no final dependendo da forma que nós encararmos a gente sabe que que é um caminho bom né é um caminho planejado desde o início da fundação do mundo não é isso? Com certeza a gente é a presença de Deus tudo fica mais leve tranquilo suave é isso parabéns obrigado tá uma história linda e vidas vidas que se unem que se encontram e que fazem da nossa vida uma vida melhor e como disse o Juliano que a família dele sirva de exemplo pra você que às vezes está com probleminha e faz dele um problema grande o importante gente é ser feliz então seja feliz é isso aí estamos chegando ao final de mais um programa Divas e Eles mas eu quero deixar um abraço pra minha madrinha aqui do programa Tessa Damasceno que está lançando o seu segundo livro de culinária gente esta mulher é uma guerreira vitoriosa um beijo pra você minha querida Dindinha bom e um beijo carinhoso para todos os telespectadores do leste de Minas fique com Deus e até o próximo programa Tessa Damasceno